Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Final Fantasy XV que está pegando fogo pessoal, eu sei que eu fui muito maldoso em terminar o último episódio, logo nesse momento de ápice, é que a nossa série e os episódios estão todos girando aí em torno de uma hora para mais ou para menos, então o episódio ia ficar muito longo, mas finalmente estamos aqui e bora continuar essa delícia pessoal, vamos lá. Tá, o que vai acontecer aqui agora, hein mano? Caracas, que isso? Caracas, que isso? Vamos Ball thats! Caracas! 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 E aí? A gente vai pegar o fundo. E aí? A gente vai pegar o fundo. Vá! 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 Vem cá com o papai! Caraca! Mano do céu! Eu sei o que você tem que saber. Que o rei dos reis é para dirigir a escuridão do nosso estilo! E a coca... Não é por ter receita a escuridão do meu Deus, e por ter receita o meu Deus, e por ter receita a escuridão do meu Deus. Por ter receita-não, a cura-não, a cura-não, e por ter receita-não. A CIDADE NO BRASIL MAPOTACA MAPOTACA Eu adoro, o reino será um pouco de proveito. A CIDADE NO BRASIL 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 Nocte, Prompto está em seu caminho. Mas, como vocês? Nós estamos em baixo. Há apenas espaço para dois. Nocte, jump! O que? Não há tempo para perguntas! Mano... Caraca! O que foi isso? Cara, que louco para o zero! Isso vai ficar perto! Você é sério? Aqui ela vem! Eu tenho isso! Eu vou ficar bem perto. Isso é para você. Ok, congresso! Vamos lá! É um bom trabalho de encontrar esse lugar. Eu não sei. Aqui nós podemos ir para lugares. Não de novo! Não estou fazendo isso fácil. Ei, não deixe de ir! Cuidado! Lox, você pode chegar? Não! Ah! 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 Eu preciso de seu poder! Ah! 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 Uau! Uau! Meh! Ah! Uau! Uau! Ah! drains! A AÇÃO DA LEVIATÂN O único lugar que vai me ajudar é se eu te desligar. AÇÃO! Lâmina Elemental Decídio de caixão Velha Elemental Eu ensino aquele dia Lâmina Elemental Lâmina Elemental Passo Lâmina Elemental Menina Elemental Lâminaerton Levando os carregamentos Color Marco Lâmina Elemental Indo a fim ofover Agora, sobre aquele reino... No segundo pensamento, você deixe ele ter medo. Ah, não, sério que o cara fez isso, velho? Que filho da mãe, mano. Oh, princípio, sua filha espera. Eu vou passar o reino... Para o reino reino. Quando a propriedade seja fechada, todos os entretados ao escuridão vão ter paz. Por favor... Mas, por favor, Lady Lunafrey... Você primeiro. Dezado... Estou sem medo. Pelo menos... Mas, por favor... Goto... Mas... Vamos antes... Ajo! Seja de forma de abencarcer. Ajo! Vamos ao redor! Não, não dá! Ajo! Você sabe que você não vai morrer com o que você está aqui. Você sabe que você está aqui. O que você está aqui? Eu tô aqui. Eu espero que ela não morra pessoal. O que eu vou morrer agora? Eu vou morrer agora. o cara o mortis deve estar muito bravo cara que visual pessoal que louca essa sequência mano muito massa eu acho que a gente tá usando as armas reais aqui né todas como no nosso especial caracas velho nossa a gente tá causando agora sim a gente tá causando um dano considerável nela eu acho apesar que ela tem hp pra caramba mano quebrou mais um pedaço do bicho apesar que eu acho que a nossa intenção não é matar ele né e aí caracas que batalha maluca velho e aí 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 Cara, que da hora, velho Tá, eu acho que a gente tá fazendo tudo certo Eu acho O Noctis tá loucão, galera Que batalha épica, mano Que louco, velho Agora Aí A gente tá acertando ela assim, velho A gente tá acertando ela assim, velho Mais uma parte Do saco Vai! Ah, é! Ah, é! Agora sim Tá, vamos lá Vamos quebrar mais uma parte dela Nossa, quero esse poder agora Até o restante, até o final do game Vamos lá Eu acho que a gente tem que atingir de repente nesses momentos aqui uma parte que dá pra gente arrancar pedaços dela Porque ali me pareceu que a gente tava arrancando bem, né? Causando bastante dano Eu acho que ela groguiu de novo Tá, vamos tentar quebrar uma parte dela aqui, pessoal Ou não dá mais? Acho que não dá mais, hein, mano? Acho que o único pontinho que tava disponível era esse Caraca, esse bicho não morre, mano Caramba! Caramba! Vamos lá, linda! Vamos acabar com isso logo, vai! Sem muita dor e sem sofrimento, vai, se rende! Se renda e torne-se uma das nossas invocações. Ah, uma das mais legais, eu acho que vai ser. Ah, ele viu de novo. Vamos lá, cadê ela? Bom, vulnerável, vocês estão vendo? Então a gente tá... Tamo no caminho certo. Tá, aproveitar esse momento aqui que dá pra gente bater bastante também. Que a gente tá bem próximo dela, tá ligado? Ó, a gente fica dando a translocação na sequência. Ó, e ela já cai de novo, ó. Não dá nem tempo pra ela fazer nada. Nossa. Nossa. Vamos ver quantos hits a gente consegue dar nela agora. Nessa sequência. Ó, agora. A gente vai dando a translocação e continua batendo, ó. Não dá nem tempo dela respirar. Será que ela escapou agora? A filha da mãe escapou. É, mas já vai groguear de novo. Vai, Noctis. Vai, Noctis. Vai, 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 Tá quase. Tamo quase, pessoal. Eu acho que na próxima sequência, a gente derrota ela. Isso é o momento, mano. Agora, vamos lá. Esse é o momento, mano. Esse é o momento, mano. Cara, não morreu ainda Vai, 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 vai Caraca Caraca, a gente vai rasgar ela no meio? Que louco galera, que louco, que batalha foi essa Já respira Ferreira Senhoras e Mães Aleluia Ah! 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 Noctis? Uh... Uh... Luna? So... You found your way here. And you found me. A chance to see you once more. Who would've thought? Well, what do you mean? Why wouldn't you see me? Because my prayers have been answered. My calling fulfilled. But... That doesn't have to come between us. You are the one, Noctis. The stars shine for you now. That which is yours by right shall be restored to you. Do you remember the flowers of Tenebrae? And it seems so long ago. You'll finally await you still. Looming from hill to vale. Will you be there? Would that I could join you. But this moment... will have to be enough. It's not right. All I... All I wanted... was to save you. When the world falls down around you and hope is lost. When you find yourself alone amid the lightless place. Look to the distance. Know that I am there. And that I watch over you always. Farewell... Dear Noctis. No... I can't... You haven't to... Do I... Oh... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom... Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma questão de tempo. O que você está com você? O que? Nós não estamos parando no Tenebra. Você precisa crescer e sair sobre isso. Eu estou sobre isso. Eu estou aqui, não é? Talvez quando você não está muito ocupando, você pode olhar para fora e dar uma coisa sobre alguém mais pior do que você. Deixe-me. Você não sabe isso? Você não sabe o que você está com a ring? Ela me deu a vida para que você pudesse fazer a sua responsabilidade. Não para que você pudesse sentar por você. Você não acha que eu sei? Você não! Ignis também pegou uma por você. E por quê? Certo! Claudio. Você acha que você é o reino, mas você é um cão. Calma! Não faz isso! Eu... Eu entendi, tudo bem? Eu entendi! Então, pegue uma peça. Pegue a cabeça do seu ass. E na de frente! Eu entendi a cabeça! Vários! Vários! E para que você saia! Eu entendi! Opa! Tio! 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 Vamos comemorar! Tio! Tio! Tchau! Noctis poderá caminhar livremente pelo trem até que ele chegue à estação, saindo dos trilhos. Tá, bora explorar então. Caracas, o clima ficou pesado, hein, pessoal? Caracas, o clima ficou pesado, hein, pessoal? As linhas ajudam? Mas eu... Esses meninos em branco me furam. Psst, não fale sobre outros. Eu acho que alguns... Alguns personagens foram mal explorados, saca? Quem quiser ler é só pausar o vídeo, tá, pessoal? Alguns personagens foram mal explorados, tipo a Luna, por exemplo. Eu achei ela uma personagem fantástica, cara, e... Pelo menos no game, né? Recomendo que vocês assistam também o filme e o anime. Do jogo. Mas assim, dentro do jogo, tanto é que... Aquela parte onde o Império toma o reino e tal, tipo, não tá no jogo, tá ligado? Assim, não me entendam mal, pessoal. É apenas... Assim... Tô compartilhando aqui os meus pensamentos sobre o game com vocês. Eu tô adorando o jogo, tô... Putz, gamado, mas... Assim, tem esses detalhes, né? Tem esses detalhes. Botão de parada de emergência. Tem esses detalhes. Tá, não dá pra gente andar mais rápido do que isso. Tem esses detalhes. Se tem um tomb aqui, você vai ser que a gente vai rea. A gente não voltou, não, né? Sei lá, tem hora que eu perco o senso de direção aqui. Tá, não dá pra ir mais além disso. Eu acho que a gente voltou, não, né? Mas enfim, fim da linha aqui. Acho que é a parada de emergência ali, né? E a gente voltou. Tá, então bora, vamos explorar. Vamos ver se a gente encontrar algo de interessante aqui. Estamos em um novo capítulo aqui. Eu acho que a gente já leu, né? Então bora seguir. Tá, agora que eu... Tá, agora que eu... Ah, eu amo você. Ah, eu não estava olhando ninguém. Eu quero ir para a vida real. Se você puder fechar seus olhos naquela outra garota. Dê-me um descanso. Eu estou apenas hungry, é tudo. Do rei, do príncipe, né? A gente vai ver a ascensão do rei, né? Mas ainda é um príncipe. Tá, não tem nada para a gente interagir por aqui. Vamos tentar os itens, né? No tempo do rei da Mãe Mãe Mãe. O Comandante Florey foi acreditado por uma tragédia de Altissia e sentado a execução. O Sr. Ravis Knox Florey foi promovido para a primeira posta da Armada Imperial, após o turmaio das falhas de paz. O principal responsabilidade do Comandante Florey foi restaurar... ... ... ... ... Saindo dos trilhos. Pegue o elevador para acessar a mina? É isso? Olha só! Os dois moradores estão chegando com a zoológica. Tem melhor que se preparasse. Venha de novo? Caramba, o Cid tirou toda a nossa grana naquela hora, hein, velho. Lembram? Bem-vindos, nós não temos muito, mas vocês são bem-vindos para pesquisar em seu leisurinho. Vem de novo. Há um elevador que deveria nos levar direto para a mina. Eu me pergunto se o tomb está dentro. Esses dois foram para pegar um bico naquela carinha de almoço que chamam de restaurante. Eu não sei se a gente consegue descer e até onde a gente consegue descer, mas... Sei lá, bateu a curiosidade de explorar aqui, ó. Está valendo a pena, vocês estão vendo? Está valendo, ó. Artefato de cromo. Cara, que visual! Rapaz do céu. Tá, então aqui acho que é fim da linha, pessoal. Pegar o elevador lá mesmo. Mais um item aqui, ó. Para lá acho que não dá para ir. Quase certeza disso. Vamos descer, galera. Vamos ver o que... O que... O que nos espera lá embaixo. Sim? Pronto para sair? Ah, vamos levar o Ignis, né? Só porque o cara está... Sei lá. A gente protege ele. Vamos levar o Ignis. Eu vou lidar de alguma forma. Estou me sentindo um pouco fora do meu elemento. Nós somos uma espécie de fora nesse ambiente. Acontece que não acabamos de ser um inimigo. Certo. Boa típica. Estou melhor. O estudo está mal. Cuidado os seus passos. O melhor que eu posso. Fica com o seu mesmo tempo. Nós esperamos. Ajeito. O que eu posso. É muito difícil de pedir que a batalha de poesia se juntem. É muito difícil de pedir que a batalha se juntem. É muito difícil de pedir que a batalha se juntem. Vamos explorando aqui enquanto isso então. Coletando algumas coisas e tal. Vai Noctis. Super poção é sempre bem vinda. Fim da linha aqui né? Ou dá para passar aqui não né? Não. Então vamos, bora descer. Agora a gente está conseguindo se adiantar um pouquinho. Vamos explorar os cantinhos pessoal. Porque vocês perceberam, está sempre valendo a pena né? O game está sempre nos prestigiando por isso então. Caramba velho, a área está recheada aqui. Das Pernas da Operação da Operação da Operação. Pode charruir isso mesmo pra eles. Cão todas atrevas que ressurgiram, é que você pode accommodations? Eu vou dar tocando a amada aqui. Desculpe por abrir isso Amém! Sim! Cale! Atenção! Pegue-me! O que é isso? Tchau. 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 Cuidado, Ignis. Ah, certo. Que é essa daqui, cara. Lança nevasca e tal. Você precisa esvaziar o frasco com o L3. Tá, bora seguir sem ela mesmo, vai. Não quero esvaziar nada agora. Caramba, velho, tá escuro mesmo, mano. Tô quase me sentindo em Silent Hill aqui com essa lanterninha. Queria que pudéssemos lhe mandar um ticket. Nada de um bloco gigante. Ah, irônico para um veículo. Se pudéssemos ter o motor, talvez pudéssemos ir fora do caminho. Sine. Tchau. Rápido. Isso parece promissor. Isso é operacional? Vamos ver. Ei, por que você está parando? Não. Vamos ver aqui. Caso de força de poder, use generadores de backup. Tem uma chave na cozinha. Vamos lá. Você está indo para a sua casa? Não. 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 Descubra. 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 Não se você for a frente. Não pegue em si, Ignacio. Esses caras deram um respawn, mano. Eu não quero enfrentar esses caras de novo, nem a pau. Nem a pau. Ah, nem a pau, Juvenal. De novo não, vai. Ei, Nacht! Espera aí! Tá, agora sim. Eu não tinha visto essa descidinha aqui. Bom que a gente coletou recursos ali, né? Tá, continuamos por ali. Só que aqui... Eu vi itens aqui. Hora que a gente estava do outro lado. Tá, beleza. Mais alguma coisa aqui? Caramba, que labirinto isso aqui, pessoal. Essa não era a parte que a gente estava, não, né? Pô, rendeu um Mega Fênix aqui, velho. Então tá ótimo. Eu, particularmente, eu adoro quando o game nos recompensa, assim, saca? Por explorar. Já falei isso pra vocês, porque eu adoro. Vocês estão ligados, né, galera? Eu produzo detonados aqui no YouTube, então... Eu sou o tipo de jogador que gosta de ficar explorando os cantinhos, pegando os itens. Eu não sei se vocês são assim, saca? Completar as coisas, eu gosto muito de completar as coisas. Ah, beleza. Vamos descer. Cara, será que tem alguma coisa ali? A gente veio daqui, né? É, muito por estar juntando. Tá, vocês já perceberam que tem inimigos lá embaixo, né? Vamos testar outra arma contra eles. Nossa! Funcionou muito bem. Estes jogos são sempre os tempos mais difíceis. Fico feliz que você está tomando isso em sério. Muitos tempos mais difíceis. Fico pensando em outros. Eu sei que eu estou sendo... ... filho da mãe fazendo isso, mas... ... cara, é difícil esperar o Ignis, velho. Ai, coitado, mano Será que a visão dele vai voltar? Caramba Nosso pontinho se renova toda hora Mega poção, que lindo Tô adorando os itens que a gente tá coletando aqui, velho Valendo a pena, realmente Ai, aqui, será que a gente cai? Acho que não, né? Não vou arriscar, não Tá, beleza, tá cheio A gente não tá usando muito magia mesmo Mas é sempre bom ter, né? Tá, o caminho é pra lá Cara, tem um acampamento aqui, boa Que lindo isso Tá, bora acampar, né, pessoal? Tá, bora acampamento aqui, boa Tá, bora acampamento aqui, boa É, meu irmão Não, dessa vez não tem o Ignis pra cozinhar, não A gente vai de... Pô, a gente não pegou o Cup Noodles, né? Vai de enlatado mesmo Aumentou o PV em 100 Ataque em 30 Melhor do que nada, né? Temos mais fotos hoje, e... Você quer ver? Não Não realmente Sim, claro Bom, galera Eu vou aproveitar esse acampamento aqui Esse climão que tá entre os membros do grupo Do Final Fantasy XV Vou encerrar esse episódio por aqui A gente continua a partir do próximo Eu tô muito ansioso Pra ver o que nos espera Ali na frente Conto com a presença de vocês Conto com a companhia de vocês Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Pra muito mais Sobre Final Fantasy XV E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games Em geral Obrigado por assistir Galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau